Olá, estamos aqui com o governador Paulo Câmara, toda a equipe de governo e todos os prefeitos da região antropolitana, do todos por cento a pouco. Fizemos um balanço parcial agora das propostas que foram levantadas. Foram 145 propostas, das quais 45 são direcionadas ao meio ambiente. Essas propostas vão ser analisadas, desenvolvidas e vamos ter um bom ambiente para poder desenvolver o conjunto das ações que estão sendo aqui articuladas. Essa quantidade de propostas demonstra que o tema da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável está na pauta da nossa população. E o governo Paulo Câmara é um governo que tem essa meta de um desenvolvimento sustentável, de respeito ao meio ambiente, com inclusão das pessoas e com desenvolvimento econômico. Por isso que o Todos por Pernambuco tem sido um sucesso por todas as regiões do Estado. E hoje, na região metropolitana de Recife, estamos aqui com o nosso governador colhendo essas propostas para qualificar o nosso programa de governo. E hoje, na região metropolitana de Recife, estamos aqui com o nosso governo de Recife.